Homens e mulheres amam de forma diferente? Acredito que sim. Acredito que sim. A mulher se encanta pelo que ela sente, pelo que ela escuta, pela forma como ela é tratada, pela forma como ela é cuidada. Já o homem, o primeiro passo é mais o visual, é mais pelo que ele vê, mais pelo que ele... Eu acho que sim. Resumindo... Dizem que o homem, quando quer terminar um relacionamento, ele é papum. A mulher já terminou o relacionamento há um ano atrás. Exato. O término da mulher é um ano de término. Então, ela já nem sofre quando termina, porque ela já sofreu aquele um ano. Já o homem, quando termina, ele sofre muito, porque pra ele estava tudo bem. E eu penso que é muito mais difícil pra homens terminarem relacionamentos do que pra mulheres. Muito mais. Porque como a gente falou, quem inicia um namoro, alguma coisa, na maioria das vezes, é o homem que pede a mulher em namoro e tal. Já quando é terminar, é o contrário. A mulher termina mais do que o homem, né? O homem, ele não tem, eu acho que... Não sei se seria essa palavra hombridade, mas suficiente pra acabar um relacionamento com uma mulher. É muito difícil. São poucos que conseguem ir frente a frente falar. É coragem que fala mesmo. É coragem. Coragem, isso. Mas eu acho que é mais cultural. Tem uma raiz de familiar cultural que o homem ainda pode... O homem pula a cerca, o homem vai no prostíbulo. Existem as piadas mais machistas, radicals, de beira de rio, ali com a galera pescando. Como que seu casamento dura 40 anos? As primas, né, parceiro? Então, assim, o homem, se acabou o sexo, ele não para de fazer sexo. Sim. Então, só que pro homem é muito mais fácil ele trair a sua esposa do que ele chegar na frente dela e falar eu não tô satisfeito com a nossa vida sexual. Então, mas eu posso estar errado, assim. Mas do que eu percebo, eu vejo que é essa questão cultural mesmo. a mulher, essa mulher é mãe dos meus filhos, é a santa, provedora. Então, assim, ela cuida da minha casa, ela faz tudo. Então, assim, como que eu vou me... Por mais que eu não... Eu coloco ela no outro patamar. Isso, ele se identificou. É, e acabou. Exato. E acabou o barato. Nós conversamos aqui um tempo atrás com uma moça de uma empresa chamada SPC do Amor. É, que é... Eles fazem investigações sobre... Sei lá, a esposa tá com uma dúvida, tal, pede pra colocar um detetive atrás do marido. E vice-versa, né? Minhas amigas que estão assistindo, vocês podem... Eu já achei o trabalho pra vocês. Porque não tem FBI melhor. Pois é, chama SPC do Amor. E, assim, o dado que ela trouxe pra gente é que hoje em dia, as mulheres estão traindo tanto quanto os homens. Normalmente, antes, quem mais procurava era a mulher. Hoje em dia, ela falou que tá meio que meio a meio, né? Isso, acho que corrobora tudo o que você falou, né? Tipo, dessa mulher nova, sei lá, buscar uma competição. Não sei. Não sei o que pode explicar isso, né? É, índole e caráter, né? Independe de sexo. Índole e caráter. É, eu também acho que a traição independe de sexo, né? Índole e caráter. Não tem como falar homens traem mais, mulheres traem mais. É índole e caráter de cada pessoa. É que antes, acho que ela aguentava mais nessa barra. É que, assim, a mulher, ela consegue fazer, ficar quieta e se fazer de tola e ninguém vai descobrir. O homem é mais fácil. A mulher, ela consegue... O homem é mais burro, né? É. Pra essas coisas. Nesse ponto é. Nesse ponto é. Eu acho o homem bem burro. É um homem muito previsível. A mulher, ela já consegue ser mais inteligente nesse ponto. É uma característica da mulher, é inteligência, sabedoria, né? Então, a mulher, ela consegue realmente. Então, talvez, elas sempre faziam, mas agora está mais à mostra. Antes, não. Deixa eu passar lá. Obrigado.